Olha, o Tiro de Guerra 04007, Governador Valadares, vai receber aproximadamente 500 jovens alistados em 2023 para mais uma etapa de seleção antes do início das atividades do ano de instrução 2024. A seleção complementar começa na próxima segunda-feira, dia 15 de janeiro, e vai até o dia 25 deste mês, exceto sexta-feira à tarde, sábados e domingos, nos horários de 7h30 da manhã ou 1h da tarde. Os cidadãos devem comparecer no chamado TG, munidos de documento oficial como foto, CPF e certificado de alistamento militar. O Tiro de Guerra funciona na Avenida Veneza 1067, ali no bairro Granduquesa, bem na entradinha ali, né, para o Santo Agostinho, né, em Governador Valadares. Em caso de dúvida, o jovem pode acessar o site que aparece na tela, o Panterinha Fera, né, alistamento.eb, que é de Exército Brasileiro, .mil, que é militar, .br de Brasil, ou através do contato do número telefônico que aparece aí, ddd33-3272-9860. Quem é que tá lá, o Fantônio, não, quem é que tá lá, Felipe, no comando? A escrever pra mim o nome da turma aí, dos que estão por chegar aí, os chefes de instrução, pra gente fazer a saudação a todos eles aqui, né, sejam bem-vindos os que estão chegando, a Governador Valadares, pra mais esse ano, mais essa temporada aí. E é um trabalho sensacional, né, o trabalho que o Tiro de Guerra faz, né, que é esse momento de transição aí da adolescência pra juventude, né, pra fase adulta, quase, né, e aí vai moldando aí o jovem dentro da disciplina, né, ah, mas eu não quero ser militar. Aprender a ser disciplinado, acordar cedo, obedecer, né, ordem hierárquica, cumprir tarefas, etapas, fazer regime, porque lá não pode comer o tempo todo, tem que comer a pastinha lá que eles entregam, né, é legal, legal.